Salve, salve rapaziada! Tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, hoje eu tô aqui na Pneu Store porque eu tenho uma novidade muito importante pra falar pra vocês. Pra quem não tá ligado, a Pneu Store é a maior distribuidora de pneus do Brasil e desde metade do ano passado eles estão com a gente sempre patrocinando, fornecendo todos os pneus pra gente derreter no drift. Em 2019 a gente não apenas continuou com essa parceria, como a gente ampliou. A gente aumentou os horizontes entre a nossa parceria e eles chutaram um balde. Esse ano eles vão oferecer pneu até não dar mais, até dizer chega. Pneu praticamente infinito. Eu tô falando sério rapaziada, eu duvido eu derreter todos esses pneus que a Pneu Store forneceu pra gente. Pra quem me acompanha lá no Instagram, eu já tava ligado dessa notícia, eu já tinha anunciado, porém eu estava aguardando eles liberarem os pneuzinhos pra gente pegar. Então mano, eu vou mostrar pra vocês a quantidade de pneu que a gente vai ter esse ano pra derreter no drift. Rapaziada, se liga quando dá pneu aqui, os caras tem pneu de tudo. Pneu de moto, pneu de caminhão, pneu de trator. Maluco do céu, mano, olha a quantidade de pneu aqui. Tem pneu que não acaba mais, mano. Todo lugar que olha, pilhas e pilhas e pilhas de pneu. Mano, tem ideia quantos pneus a Pneu Store vai patrocinar esse ano? Ó, o cara falou pra mim que era isso aqui, ó. O quê? Esses pneuzinhos aqui são pra ti, ó. Esses pneuzinhos aqui? É aí, ó. Um nove, cinco, sessenta, quinze, não é? Quinze, né? Isso é pra Chevette, mano. Ele se enganou um pouquinho. Na verdade, é toda essa pilha de pneu, mano. Tem ideia? Tem uma carreta cheia de pneu só pra gente torrar esse ano. Eu não sei quantos pneus tem aqui, mas é essa pilha toda aqui, mano. Vocês acreditam? E tipo, não é só a frente, é profundidade ali, mano. Eu quero ver o derreter pneu esse ano, mas não vou conseguir derreter tudo isso. Nem a pau. É muita fumaça, hein? Vai vir muita chuva por aí. Rapaziada, não tô brincando, mano. É isso tudo de pneu que a Pneu Store vai estar fornecendo pra gente esse ano. Vocês estão entendendo agora o que eu tô falando? Que o negócio, tipo, não vai ser possível derreter tanto pneu. É praticamente como se fosse pneu ilimitado, assim. Tipo, a gente não vai ter condição de queimar tanto pneu, mano. Na moral, sério. E o mais legal, pessoal, que esse ano 350Z vai ser turbo. Vocês estão ligados já dessa novidade, né? Então, dessa vez, eu vou utilizar pneu 18. Ano passado, eu usava 17, porque era mais baratinho. Mas, dessa vez, a Pneu Store veio com pneu 18 e veio com uma quantidade, assim, mano. Que sério. Só pra vocês terem ideia, pessoal. Eu não tenho onde guardar toda essa pilha de pneu. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o pneu todo mês pra gente conseguir armazenar, mano. Porque se eu levar isso, tipo, não tem onde guardar. Imagina, eu vou botar em casa, é isso? Andar na sala, cheio de pneu. Na cozinha, cheio de pneu. No banheiro, cheio de pneu. Não tem como. Então, os pneus vão ficar guardados aqui durante todo o ano. E todo mês, eu vou vir aqui retirar alguns pneuzinhos pra gente estar queimando sempre no draft, mano. Rapaziada, presta atenção. Na altura, tipo, eu tô batendo aqui, ó. Tem mais dois andares de pneu, mano. Sério, o bagulho é insano. Pra cá, tem mais umas três, quatro fileiras de profundidade. É isso aí. Vou botar meu nome aqui, ó. Pra deixar reservado pra mim esses pneuzinhos, hein. Agora é o seguinte, mano. A gente tem que levar pelo menos uns 15 pneus lá pra casa, mano. Pelo menos 15 pneus. Vai caber na tua casa? Não, não. A gente vai levar lá pro Speedway. Porque o Speedway é quase que a minha casa, entendeu? Então, vamos lá. Vamos separar uns 15 pneuzinhos aqui, porque eu acho que 15 pneus cabem na Maroc. Cabe. Então, é isso aí. Bora lá. Aqui eu peguei 15 pneus apenas. E, na verdade, eu não sei nem se vai caber esses 15 pneus. A gente tá com a Maroc aqui. Vamos ver se vai caber. Vamos ver se essa caçamba é grande, que é a da Frontier. Eu tenho certeza que não caberia 15 pneus. Vamos ver? Eu acho que não cabe, hein. Vai ter que levar um no braço por fora ali. Não, mas a gente põe dentro da caminhonete, pode ser? Vai sujar o... Vai com o braço do lado de fora? Tá, fechou. Vamos botar então aqui, rapaziada. Vamos ver se vai caber. Vamos fazer um quebra-cabeça aqui pra entrar esses pneus. Galera, aqui coube somente cinco pneus. Aqui vai caber uns seis. Ou seja, quatro pneus. Eu acho que vou ter que montar aqui em cima. Galera, não tô acreditando. A gente conseguiu botar 15 pneus aqui na caçamba da Maroc. Fiquei de cara. Vai ter que passar uma cordinha aqui, porque senão os pneus são capazes de cair no meio da estrada, mano. E eu não quero perder esses pneus. Imagina, pneuzinho 18, zero, cai e me perder. Tá doido. Tudo amarradinho, tudo pronto. Pessoal, agora vamos levar lá no Speed pra gente guardar esses pneus. Acho que não vai cair, mano. É só tu ir devagarzinho. Tá tudo certo. Garagenzinha, como sempre, tá aquela bagunça. Mas dessa vez até que tá um pouco arrumadinho. A gente vai ter que dar uma ajeitada aqui, rapaziada. Porque botar 15 pneus aqui vai ocupar um espaço muito grande. Então, eu já vou dar uma geralzinha. Vocês tão vendo que tem pneu aqui que já tá explodido e tal. Já vou levar pra gente tirar, já montar tudo bonitinho. E aí a gente vai empilhar todos os pneus 18. Vocês também tão vendo que tem pneu 17 sobrando ainda. Tem que destruir esses pneus logo. Senão daqui a pouco esse pneu ficou tudo velho. É uma coisa que muita gente não sabe, mas pneu tem validade. E essa é uma das coisas mais importantes que a gente precisa prestar atenção quando faz drift. Porque um pneu velho, um pneu ressecado, ele acaba muito rápido. Então, às vezes você pega uma marca boa, um pneu com bastante borracha. Mas só o fato dele ser velho, ter mais de 5 anos, ele já vira um pneu horrível. Tipo, ele não vai durar nada. O bom é que a garagem tá vazia hoje. Tá só o 350Z aí do nosso brother João. 350Z aspiradinho, verdinho, bonitinho. Aerofólio é a mesma base do meu. Então é isso aí, bora descarregar. Senhores, é muito pneu, mano. É muito pneu. Sério, eu não sei como é que a gente vai fazer, porque o espaço aqui não é muito grande e apertado. Tá sem os carros, mas a hora que eu colocar o carro vai ficar bem apertado. A gente vai ter que torrar muito esses pneus, porque senão não vai ter espaço aqui. Tava até pensando uma coisa. Acho que eu vou levar os pneuzinhos desse pro Renato, porque eu sei como ele sofre, eu sei que um pneu é caro, eu já passei por isso. Então acho que eu vou pegar os pneuzinhos. Como meu carro tá turbinando, eu não vou gastar esses pneus agora. Então eu vou pegar uma pilinha dessa de pneu. Próxima vez que eu for pra Londrina, Renato, pode deixar, porque eu vou levar uns pneuzinhos pra gente torrar junto. Mas sabe como é que é, né? Vai ter que me deixar dar um rolezinho, 3x4x4x4 de novo. Eu vou levar os pneus, é o mínimo, né? É isso aí, rapaziada. Já tô em casa agora. Queria compartilhar com vocês essa minha alegria. Não é todo mundo que consegue uma quantidade assim grande de pneu. Não é preciso ser piloto de drift. Eu acho que qualquer pessoa que tenha um carro, ou até mesmo uma moto, sabe que pneu custa muito caro. Então a gente que tá no esporte, gasta muito pneu, é uma dificuldade muito grande. E a Pneu Store sempre com a gente, sempre ajudando. Sem palavras pra agradecer. Com certeza eles fazem todo o diferencial na equipe e no canal também. Então, meu muito obrigado a Pneu Store. E sabe pessoal, eu falo isso de coração mesmo, agradecer. Ele não é só por uma questão de merchandising, de fazer propaganda pra eles. É porque só quem tá atrás de patrocínio sabe como é difícil. São pouquíssimas as empresas que incentivam o esporte, que incentivam o automobilismo. E que também acreditam no trabalho de quem tá na internet, né? Porque ainda existe um preconceito muito grande com esse negócio de YouTube. Muitas empresas não dão credibilidade. Então a Pneu Store é uma empresa que tá pensando na frente. É uma empresa que sabe que internet é o futuro. Então os caras são top demais. Eu tiro o meu chapéu pra eles. Agora, como eu falei no vídeo, eu vou utilizar pneu 18 polegadas, né? Ano passado eu usava 17. Pneu eu já tenho, só falta roda. Eu até tenho um joguinho de roda 18, só que são apenas 4 rodas, né? Pro Drift, vocês sabem que 4 rodas não serve pra nada. Então eu tô fechando um patrocínio de roda também. Em breve a gente vai ter muita novidade aqui. Só que por enquanto, eu não posso falar nada pra vocês. A gente ainda tá acertando os últimos detalhes, mas em breve vocês vão saber. E é isso aí pessoal. Agora tô finalizando ainda algumas encomendas. Eu já fui hoje de manhã no correio, já levei algumas caixas. Já fechei algumas caixas também e tô fechando os últimos pedidos. Os boné abarreta já acabaram todos. Tem apenas algumas unidades do boné abacurva e também algumas camisetas igual essa que eu tô vestindo. Então também quero aproveitar todo mundo que comprou esses produtos, porque vocês não têm noção como isso me ajuda, pessoal. A venda desses produtos proporciona que a gente continue fazendo esses vídeos pra vocês. Que a gente crie projetos diferentes, que a gente traga conteúdos diferentes pra vocês. Então meu, muito obrigado a todo mundo que comprou. Em breve já vai tá chegando na casa de vocês. É isso aí, tudo empacotadinho, bonitinho. Amanhã é só a gente levar no correio. Agora tem uma outra coisa muito legal que eu quero mostrar pra vocês, que eu acabei de ir lá buscar. Ficaram prontas as fotinhas do mural. Vocês se lembram que eu tô há tempo querendo mudar essas fotos, tem um monte de foto velha. Tem tipo, a foto que vem junto com o quadro, mano. Olha só, tem uns que nem foto tem. Já faz um tempinho que eu falei que eu ia mudar essas fotos, mas eu sou enrolado demais, pessoal. Eu já até tinha feito a montagem das fotos, botado direitinho. Só que tipo, eu esqueci de mandar pra gráfica. Então ficou um mês aquele arquivo no meu computador. Só agora eu mandei imprimir. E bem, vamos montar isso daqui pra ver como é que vai ficar. Porque agora sim vai ficar colorido. Porque tá meio preto e branco ali. E agora com o carro 350Z coloridão, mano. Vai dar um charme especial pra esse meu estúdio. Se liga, que chique as fotos, mano. Meu Deus, vai ficar muito top. Vamos começar a instalar nos quadrinhos. Falar a verdade, eu não lembro agora qual que é qual. Tipo, cada quadro tem um tamanho diferente. Aí ferrou, mano. Ainda bem que eu sou um cara bem organizado. Eu deixei tudo separadinho no meu computador. Aí, se liga, mano. O cara é muito organizado. Fala sério. Eu montei todo o projetinho no computador. E agora é só a gente passar pros quadrinhos. Ih, merda. Botei de cabeça pra baixo. Droga. Mano, agora dá muito trabalho aqui. Eu sabia que ia dar tanto trabalho. Que tem que ficar tirando esses negocinhos aqui de trás, mano. Que negócio trabalhoso. Agora sim esse mural tá chique. Olha só. Nossa, bonito demais. Eu demorei muito tempo, mano. Que arrependimento. Porque ficou muito bonito. Algumas fotos eu não terei, né. Por exemplo, essas lá que eu andei na Alemanha e tudo mais. Esse meu Volvo aqui, que é um carro que eu tive um bom tempo. Eu não troquei. O resto das fotos eu botei do 350Z. Grande maioria. E algumas também, na verdade, só uma do 370Z. Agora sim ficou um mural de respeito. Gostei demais. Devia ter feito isso antes. Com certeza deu uma outra cara aqui pro quartinho. E olha só. Só sobraram algumas fotos porque o pessoal mandou lá a mais. Tem várias fotos aqui que houve um probleminha de comunicação. E eu tinha pedido com essa borda branca. Mas eles não entenderam direito. Então eles mandaram várias fotos também sem a borda. Aí eu tava pensando aqui. Que eu posso fazer o que? Eu posso colar em um lugar aí. Ou eu posso sortear essas fotos lá no meu Instagram. Vocês sabem que eu adoro sorteio. Eu sempre faço sorteio. Então, pessoal, se vocês quiserem ganhar essas fotinhas. Vá lá no meu perfil no Instagram que vai tá rolando sorteio lá na última foto. É só começar a me seguir, curtir a foto e marcar dois amigos que vocês já vão tá concorrendo. Então não perde tempo. Vá lá no meu Instagram e participa. Todas essas fotos que estão aqui no mural. O ganhador vai levar pra casa. Além do boné também. Só que aba curva porque o aba reta já acabou. Os nossos adesivos. O chaveirinho da equipe. E o cordão também. Eu adoro fazer um sorteio. Então é isso. Esses vão ser os prêmios que o vencedor desse sorteio vai levar pra casa. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like pra incentivar a gente, pra fortalecer. E se vocês não são inscritos no canal, não perde tempo. Já se inscreve aí pra ficar ligado de tudo. Então é isso. Eu sou o Bruno Barra. Vou ficando por aqui. Valeu! E aí 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 E aí